Calma, 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 que eu sei que está errado na thumb, mas foi pra chamar a sua atenção, pois eu quero que você seja um jungle melhor. Então fica no vídeo que eu garanto que vão ter dicas preciosas até o final e que vão te ajudar a ser um jungle melhor, lá no Predecessor. Uaaaaa! E aí, gurizada maravilhosa desse canal maravilhoso, tudo bem com vocês? Fez mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer pra vocês dicas para se tornar um jungle melhor. Uma das rotas mais criticadas e solicitadas de todos os mobas, de todos os tempos, de todas as eras e blá 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 blá. E também é uma função um pouquinho difícil, é difícil, eu acho, eu particularmente acho a jungle um pouquinho difícil. Mas saiba que mesmo que você faça um bom trabalho na jungle, ainda vão te criticar. Ah, que delícia, uma vez. E antes que falem, ah, mas que o troll você é prata artesca e você que é ensinando jungle, você nem joga de jungle toda hora. Eu tô vendo lá no Meta City, você nem joga toda hora de jungle. Calma que eu fui atrás de alguém com bagagem para falar da rota que você irá fazer melhor agora. Então realmente eu manjo bem pouco, faço meu arroz com feijão ali, mas não o suficiente para ensinar, por exemplo, outra pessoa a melhorar bastante. Mas claro, dou dicas ali para amigos que querem jogar esse game, né, aprender um pouquinho melhor ali. Mas obviamente eu fui atrás de alguém com bagagem e eu fui atrás do WinRAR. Não, não, não o WinRAR, esse WinRAR. Ou o War Machine BR, como ele queria que eu chamasse aqui e desse os créditos para ele nesse vídeo. Inclusive ele está lá no nosso Discord, o link vai estar aqui na descrição. Então o War Machine BR, ele já foi coach de Paragon, sim, na época. O Paragon era da Epic Games, né, e ele inclusive foi coach e ajudou a treinar ali alguns times e tudo mais. Então ele tem bagagem para essa rota e hoje em dia ele ainda joga para Decessor também, só que com menos frequência do que jogou Paragon na época. Então faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Primeira dica, comece desde cedo a trabalhar a sua visão de jogo. Ó, isso aqui ó, isso aqui ó, zoinho. E olhando o que? O mini mapa, olha ele aqui de novo, mais um vídeo e a terceira, pede música no Fantástico, vai. Em MOBA, ter uma boa visão de jogo, com certeza, absolutamente te dá uma vantagem sobre os seus inimigos. Então, obviamente, saber aonde o seu jungle está, aonde o jungle inimigo está, na verdade, onde o jungle não está, quando ele está lá do outro lado ajudando o offlane, pode agora fazer um gank tranquilamente ali na duo. Então ter visão de jogo, saber aonde os inimigos estão e aonde eles não estão, com certeza vai te dar uma vantagem maravilhosa nesse game. E o mini mapa pode te ajudar muito e com certeza vai te ajudar muito nessa sua trajetória de jungle. E também outra coisa é a barra de vida dos inimigos. Obviamente você, né, para fazer um gank bem efetivo, você tem que pegar aquela pessoa que está com menos vida ou que aparenta ter ali nas barrinhas, né, menos defesa, menos HP. Então você sempre vai ir atrás de quem tem mais chances de morrer rápido. E um exemplo de visão de jogo é como esse aqui que eu vou dar agora, ó. Por exemplo, o offlane está adiantado, bem próximo à sua torre. Você tem seus minions, você tem ali o seu offlane que está cheio de vida. Você pensa, hum, eu acho que eu consigo, hein. Quem sabe ali junto com o seu offlane ou junto com a sua duo, garantir uma kill ou garantir que o herói volte para a torre ou, por exemplo, use um blink ou ele fique muito mal de vida e te ajude a ter benefícios ali, né, a ter benefícios para a sua duo ou ter benefícios para o seu offlane a fazer um farm melhor, né, pegar todos os minions, conseguir pegar os buffs e talvez causar bastante dano na torre inimiga. Então toda vantagem é vantagem. Nem sempre o kill é a maior vantagem, tá? Claro que ajuda, mas você deixar um inimigo em desvantagem ajuda muito mais. Isso também já dá uma deixa para essa dica aqui, ó, que é não forçar gank. Mas, Léo, tu falou para te forçar gank com o offlane agora, eu vi tu falando, e agora não é para forçar gank. Meu Deus, o que você está fazendo, cara? Não está certo, não sei não. Calma que eu vou exemplificar forçar gank. E sério, isso pode dar muito ruim no fim, gerar várias kills para o outro time. Então você não quer isso, né? Não, ninguém quer. O inimigo está perto da torre dele, cheio de vida, cheio de minion. Você não colocou ward. O offlane não colocou ward. Ninguém botou ward, olha só, você não tem visão de nada. Lembra de visão de jogo? Você não tem visão de jogo de nada. Você força o gank ali, não tem o que fazer. Se for um grux, ele vai te puxar para dentro da torre. Você pode pegar o dano dos minions, pode pegar o dano da torre, do inimigo, do jungle que está vindo ajudar. No fim, morre você, morre o offlane e morre o myth que no fim estava vindo para ajudar também. Então pode, você viu como a visão de jogo é muito importante e no fim pode gerar aí 3 kills, mais kills de todo mundo que for te ajudar ali naquele gank que você tentou forçar. Que é capaz de você morrer e ainda xingar o offlane. Se ele tivesse me ajudado, a gente tinha matado, olha só. Não, não tinha matado, tá? Possivelmente não. Só se o cara fosse muito ruim. Tem chance? Tem chance. Mas as chances são bem pequenas. E sabe o que que poderia ter evitado esse gank mal sucedido? Que talvez ali tivesse te dado a vantagem que o jungle estava vindo ajudar? Ward. Eu não sei o que foi isso, cara. Sim, Ward. E sabia que no que você clica no botão da Ward, ela aparece ali e você não gasta ouro? E o dedo não cai? Ele continua ali aqui, ó. Eu com o par de meu dedo até aqui. O quê? Não acredito. Nem, as Ward são grátis. Use à vontade, sem moderação. Eu falei dela no meu vídeo de dicas que vai aparecer aqui do lado. Ó, agora eu fiz lá certo. Eu tô olhando aqui, ó. Daí, ó. Lá. Aqui, ó. Assim, ó. Ai. Inclusive, no que você inicia no game, existem, até o momento, duas opções de Ward. Os Sentries, né, que são essas sentinelas que eu fiz aqui, parece um papagaio. E o Stealth War, proteção de fertiva, né? E o Sentry é sentinelas, na tradução livre, os dois, né? Tô traduzindo na tradução livre, proteção furtiva. Caso esteja jogando solo, não opte pelo Sentry, que seria o papagaio na sua cabeça lá, pra mostrar as Wardes inimigas que estão espalhadas pelo mapa. Pois você não pode contar que seu time, principalmente se você estiver jogando com Randall, os famosos Randall, você não pode contar que seu time vai Wardar lindinho, bonitinho, tudo no cantinho, tudo certinho, tudo na hora, todo momento, a todo... Não, não, não conta com isso. Então, nesse primeiro momento, utilize o Wardes para lhe dar visão. Quando você estiver com o time fechado, daí sim você joga com o Sentry, que é a sentinela, pra você ter visão ali durante um tempo e durante um alcance, né? E você vai ter que estar colado ali, você vai ter que ser estratégico, pra ver onde está aquela Ward e destruir ela, pra depois fazer um ganho mais efetivo. E como bônus, eu vou deixar aqui algumas ideias de... Tava coçando. E como bônus, eu vou deixar aqui algumas ideias de como você pode Wardar, tanto objetivamente, defensivamente e também... Eu não lembro a outra. Mas vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, não sei onde é que vai estar. E claro que a essa altura você já sabe que Farm é muito importante. Então saiba farmar e administre o seu Farm. Não fique que nem tonto indo pra todo lugar, tendo que ajudar toda hora, só porque o pessoal tá chamando. Ah, clica aqui, vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu não aguento mais. Eu sei, eu sei, caminharia. Mas administre o seu Farm, tá? Pois ele é muito importante. Isso pode te prejudicar muito. Então você ficar indo numa roda, ficando no mid, daí vai pra duo, daí volta pro mid, daí depois vai lá pro offlane. Você perdeu tempo. Enquanto... Nossa, eu dei uma cuspidona aqui. Enquanto você fica rodopiando por aí, o seu jungle inimigo está farmando. Então isso pode te prejudicar. Então administre bem. Não deu pra gankar? Volta a farmar. Não deu pra gankar? Volta a farmar. Não deu pra gankar? Volta a farmar. Eu tô bem doido. E com isso também leva outra dica, que são quais as rotas de farm barra gank que eu posso fazer, Léo? Qual que é a melhor? Existem, no momento... Né, no momento. Existem duas rotas que você pode começar fazendo, que é a rota do vermelho, né, do buff vermelho, ou a rota do buff azul. Tá bom, mas qual que é a melhor? Me fala aí, me dá a cantada. Vai, vai, fala. Não, cantada não. Fala aí, fala pra mim. Não precisa ser cantada, mas fala aí qual que é a melhor. Nesse começo, não existe. Não, calma, calma. Existe. Mas, nesse começo, você não precisa levar em consideração a melhor rota, tá? Comece pela azul, comece pela vermelho. Tanto faz. Mas, claro, você pode usar ao seu favor a visão de jogo. Então, se você viu, se você começando ali pela rota vermelha, você tem, por exemplo, um personagem que não tem, às vezes, um escape tão bom, ou que talvez tenha brincado, ou que você consiga forçar ali que ele vá ter que brincar porque ele não tem escape, é uma questão que você pode fazer, mas isso tudo é muito relativo ao tempo do jogo e ao momento do jogo. Então, vai depender da composição dos times. Então, você pode até seguir este exemplinho aqui, né, de forma de gankar, que seria faz o vermelho, faz o primeiro campo de minion, faz o segundo campo de minion, tenta gankar no mid, não deu, volta lá a fazer mais um campo, outro campo, tenta gankar na offlane, não deu, volta, faz o campo, faz o outro campo, tenta gankar na duo, não deu. Então, você pode seguir essa barrinha, também seguir outra forma de tentar um gank mais efetivo, que é farmar próximo da onde você deseja gankar. Então, se você viu que o gank está um pouco mais fácil, pois aquele personagem que está jogando, por exemplo, na offlane, não tem, né, aquela pessoa que está jogando com aquele personagem na offlane, não tem tanta habilidade, você percebeu ali, né, visão de jogo, lembra? Você percebeu que ele não tem tanta facilidade com aquele herói, talvez você consiga matar com frequência e quem sabe ele te feed, né, que feed ali seria, ele morrer muitas vezes pra você, te dando, assim, muito ouro e muita vantagem, por isso você vai ficar forte, muito rápido, então comece a farmar mais do lado esquerdo. Então, tudo isso, toda essa visão de jogo vai te ajudar a ter bagagem também e experiência de quem você consegue, talvez, ter vantagem ali em matar mais vezes, né, fazer a kill mais vezes, ou quem sabe, às vezes, tipo, deixar com maior desvantagem, né, então, talvez, chegue um momento ali que o seu offlane já consiga levar a torre e tudo mais, então, sempre a visão de jogo vai estar associada a quem é jungle. E meio que uma dica extra, toda vez que você fizer todos os campos de minion, né, você vai ter aproximadamente ali um minuto, um minuto e trinta, dependendo da velocidade que você fizer, você vai ter esse tempo pra andar pelo mapa e talvez tentar um gank, tentar alguma coisa a mais, tá, até todos os campos surgirem novamente pra você farmar. Isso não pode ser, não precisa ser levado a, ah, meu Deus, eu tenho que fazer ali, né, o cronometradinho, não, 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 mas é algo que acontece e pode ir te dando essa liberdade conforme o jogo for correndo. Saiba, saiba, olha aí, calma, olha aí, calma, calma aí, calma aí, calma que aqui até eu falho, tá, eu tô pegando essas dicas e também tô utilizando e realmente funciona, então siga elas, deixa o like, inclusive, né, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que não é um bom jungle e que você com certeza olhou, hum, essas dicas aqui é o que eu mesmo preciso, eu preciso de um vídeo igual. E é isso, obrigado. Saiba o momento de fazer o fengtute, não tente fazer ele sozinho, pois as chances de dar caca é muito grande. Pensa que o outro herói inimigo, o outro jungle, também vai estar com aquele objetivo em mente e em algum momento ele vai lá dar uma olhadinha pra ver se tem alguém fazendo, se já dá pra ele fazer ou se talvez ele ia tentar sozinho e ele vai falar assim, olha lá, lidei, vou pegar o fengtute e vou pegar o panaca que tá fazendo sozinho. Então, isso pode dar muito ruim, pode dar muito ruim, muito ruim. Então, sempre tente ter ajuda pelo menos ali da sua, do mid, no mínimo, três personagens fazendo o fengtute pra fazer ele bem rápido. Tá bom? Não faz sozinho, ah, mas o Kymera level baixo, faço, faço, faço ele. Não, mas se você, não, não leve em consideração isso, a não ser que o outro time seja muito desatento, o que já pode acontecer, mas não, você não pode prever isso, tá? Então, sempre tenha em mente que o outro time é bem atento e que em qualquer momento o jungle vai dar uma olhadinha ali e ele vai apitar pros amigos, ó, gente, vamos lá, vamos contestar esse fengt, o primeiro fengt aqui, ó, eu quero o primeiro fengt, então todo mundo vai contestar. Se chegar depois a duro, no final vai ter vantagem, porque você vai estar tomando dano do fengt, vai estar tomando dano do jungle, o mid vai chegar, vai contestar, então pode dar uma TF onde vocês podem até, mano, levar ali 5 kills, perder 5 personagens, então, certo, tenta não fazer sozinho, tá? E o mini prime, o mini prime, ninguém fala do mini prime, ninguém faz mini prime, quase, ele é todo lá, só solitário, tadinho do mini prime, mas, pode ser um prêmio de cons... Consolação, pode ser um prêmio de consolação, posso desgraçada, pode ser um prêmio de consolação pra você. O primeiro mini prime, se não me engano, ele dá apenas poder, né, dá um buff pra Kim derrotar ele, então pode ser um prêmio de consolação pra você, pra você fazer ganks mais efetivos e compensar aquele fangtute que você perdeu, e quem sabe você fazer o segundo, o terceiro, e assim por diante, então sempre tente ter vantagem, tá? Mas tem muita gente que não faz o mini prime, são poucas, são raros os games que eu, pelo menos, participei, aonde alguém fazia o mini prime, então, realmente tenha isso em mente, ah, vou lá fazer como prêmio de consolação, ninguém tá fazendo ele, já que a gente perdeu o fangtute, vou fazer o mini prime. Não fique isolado, participe do jogo, mas sempre levando em consideração todas as dicas que eu passei nesse jogo, nesse jogo, passei nesse vídeo, então, participe do game, se o seu time já levou, ali uma, uma, se o seu time já levou, se o seu time já levou, meu Deus, cara, se o seu time já levou, por exemplo, todas as T1, comece a acompanhar, comece a entrar um pouquinho ali na jungle, vê se você vai ter vantagem, a, 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 gankar por trás ali, viu que o pessoal não botou ward, viu que o, o ADC tá sozinho, tá sem o suporte, o suporte tá no meio, tenta gankar, tenta participar dos ganks, agora com mais efetividade, não fique tanto tempo agora, nesse mid game, no final do game, dentro da jungle, claro que o farm é muito importante, mas se você ver, que você tá conseguindo fazer ganks efetivos, que ao participar das jogadas, você tá conseguindo matar, tá conseguindo, ah, tankar ali, e tudo mais, então participe mais, seja mais participativo, né, dê ali o, comece, start, os ganks, e sempre, claro, sem forçar, e tudo mais, realmente levando em consideração, todas as dicas, que eu dei nesse vídeo, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tomara que o vídeo não tenha ficado muito longo, há 18 minutos agora, que eu tô terminando de gravar, ficou um vídeo, acho que, bem explicativo, direto ao ponto, né, com dicas básicas, claro, nada muito avançado ainda, a gente vai fazer um vídeo, né, mais avançado, caso você queira, você tem que comentar, tem que deixar lá, que tudo vai depender, do quanto esse vídeo der bom, então, espero que isso tenha ajudado vocês, ajude seu amigo a ser um jungle melhor, ajude todos os amigos aí, toda a comunidade BR de predecessor, a ser jungles melhores, espero que vocês realmente tenham gostado, então deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui qual que é o próximo, qual que é a próxima dica que você quer, qual que é o próximo vídeo, ah, Léo, faz vídeo disso, que eu tô sentindo saudade, hein, eu quero vídeo disso, e é isso, se inscreva também, clique no link que está aqui, tem links importantes aqui embaixo, tá, então caso você queira uma nomeação ótima, depois de estar fazendo live, vai ter link aqui, tudo com precinho alto de banana, e ainda ajuda o canal a monetizar aí, né, eu quero melhorar a câmera, quero melhorar áudio, quero melhorar tudo aqui, quero botar o marco de celular, porque eu tô sempre suando, tô com ventilador aqui, graças a Deus, ele não pega nesse microfone, porque o microfone é muito bom, e é isso, gente, tem mais, e link do Discord, então precisa deixar o seu Clube Brasil aqui na descrição, valeu, tchau, até o próximo vídeo, tchau.